Oi gente, tudo bem? Então, hoje eu tô fazendo... eu faço um rap. Oi, tudo bem? Oi, gente, tudo bem? Hoje eu tô fazendo esse vídeo pra... Chega lá! Então tá, gente. Eu tô fazendo esse vídeo que eu comprei já meu material pra 2015 no quinto ano. Quinto. Nossa, quinto, né? Quinto! Isso seria quinto. Quinto! Mentira. Tá, gente? Então, daí eu vou mostrando o material, compro antes pra não ficar muita fila, essas coisas. Isso aí! E eu vou começar a fazer... Fazer? Como é o nome? Che... Che... Pra quem não sabe, são desafios que vivam em vários canais. Tipo, eu fico louco... Daí, assim, gente... E... Pai, eu esqueci o que eu ia falar. E eu vou fazer muitos vlogs! E tex! Que que é tag? Brincadeira, vocês sabem? Eu não sei. Não, mas vocês ainda colocam um tag no seu canal. Ah, é verdade. Eu sei o que que é tag. Tag cara coroa. É verdade, tag. Ó, viu? Você não sabe no seu canal, eu sei no seu canal. Tá bom. Se inscreva, gente. Pra que... Se vocês... Gente, se vocês não são inscritos no canal da Sapra Meninas, clique na cara dela, exatamente na cara dela, e se inscreva. Mentira, gente. Não clica na minha cara, não. Se não, você vai botar na minha carinha fofa. Tá bom. Pode ir. Nossa, ficou muito feia. Não tá, gente. Vamos começar. Olha, eu comprei corretiva porque a gente usa bastante caneta. Daí eu aproveitei e comprei, mas se não, tava na lista de material. É. Vai deixando... Vai guardando. Tô, tô. Você pegou minha pasta? Eu coloquei ali. Cadê, tá? Ah. Não. Ali, ó. Você colocou os materiais dentro. Tá na minha frente, né? Gente, também comprei duas borrachas. Porque se acabar uma, tem a outra. A roxa e... A roxa é mais bonita. A gente ama a roxa. Só que eu comprei roxa e rosas. Loves roxo. Eu vou comprar roxa e azul. Gente, tava pedindo caneta só rosa, verde e roxo. E... Azul. Azul e... Não. Não precisa só rosa. Rosa, verde, azul e vermelho. Só bem, eu sou meio exagerado. Comprei roxo, rosa, verde, laranja, azul e vermelho. Porque elas são muito legais. Ui, tá caindo a tampa. De novo. Da rosa. Viu? Rosa do mal. Não, mãe. Gente, daí eu comprei dois grifatestos. Um rosa. Calma, Sarah, né? Calma. Rosa do mal. Ai, dá uma rosa. Gente, daí eu comprei... Eu sou muito engraçada. Erro de vídeo. Eu comprei o rosa e o verde. E o verde, né? Porque não vai usar muito, é só pra grifar. Tava pedindo só duas cores, daí eu escolhi. Um apontador rosa. Pincel chato. E depois. Tá, pincel chato. Tá bom. Esse daqui é o pincel que pediu pra passar a tinta. Pincel chato. É, ele chamou o pincel chato. Só que, gente, ele é muito macio. Eu acho que vocês não sentem, né? Mas é muito bom. Claro que vocês não vão sentir. Coloca a sua cara aqui, ó, pra ver. Tá bom. Pincel chato. Aqui, ó. Então tá, gente. Toto! Vai arrumando. Olha essa luta. Ela tá tocando o material. Eu vou colocar na sacola. Bela amiga, hein? Ah, obrigada. Ah, de nada. Um. Você sabe o que pegar? Duas? Um. Duas. Gente, tira tudo. Tem que colocar pasta primeiro. Cagada. Vem por isso que eu não sou mais inteligente. Mas você foi a obedecer minhas ordens. Eu comprei cola e... E cola. Nossa, tipo, Nicole e cola. Não, imagina. Você comprou um totô. Comprei. Muitos totôs. É, totô. Gente, olha essa flor que lindo. Vem no convite. Beijo pra Jé. Não vou poder ir na sua festa, amiga. Daí, ó. Essas duas. Cola bastão e cola líquida. Eu tava pedindo. E aí, gente? Eu vi. Vai logo. Gente. Mas ainda tem 14. Tem. 10 minutos. Gente, eu comprei lápis brilhante na papelaria. É super lindo. E esse daqui preto. Falta um. chaveirinho. Os little cats. Eu vou buscar. Posso buscar os little cats? Agora não. Eu vou fazer outro vídeo. Ah, legal. Beleza. E aí, olha aqui. Chaveirinho. Sim, pilotizem com esse chaveiro. É rosa, mas tudo bem. Vou chamar o veneno. Não, vocês não vão assistir. É porque eu amo vocês. É porque você que tá assistindo meu vídeo vai se inscrever no meu canal. Vai comentar e vai curtir, ok? Não. Estragou. O que eu estava falando de divertido, né? Tá bom. Não. É daqui a pouco. Gente, eu comprei marca página. Ó, pra marcar cada matéria. Não. Mas tem uns negócios pra separar. Só que é uma folha. Então, eu falei pra deixar que der só. Tchip. Pronto. Todo mundo já abriu já. Tô, tô. Você tem que comprar essa fita. Não sei por quê. E todo ano eu só pego roxa. E lá. E lá. Compasso, gente. Que vem com a pontinha. Compasso. Não, eles não viram direito. Compasso. Agora vem. Teve um monte de fita. Do Jack. A minha irmã, ela vai entrar no quarto. A gente tá segurando a porta. Gente, essa fita. Bagunça. Essa fita. Ai, é. Como chama? É. Eu não sei. Folha dupla? Não é folha dupla. Que folha dupla? É de papel de papel. É de papel. É aquela fita que você coloca. Depois você tira e vai grudar do mesmo jeito. Tira a parte de cima. É, é. É isso. Porque eu tenho uma. É, então tá bom. Isso aqui. E os durex. Esses dois. Durex é muito bom. As flores do meu jardim. Brincadeira. Não, eu não tenho chifre. É nossa amiga que tem chifre. Mas a gente não falou o nome. Eu sei, mas vai que... Tá, tudo bem. Vai, continua. Não leva pra lá. Por quê? Por que? Tupinho de cola líquida. Meu Deus. Corta esse vídeo. Corta. Corta pra mim. Corta pra mim. Corta pra mim. Percival. Percival. Aqui, ó. Gente, isso daqui é de cola quente. Difícil de estar. Existe de cola fria. Já pensou? Daí congela. Tá bom. Descongelei. Tem muita coisa. Vai logo. Tem esse plástico. Plástico, não precisa explicar o plástico, né? Eu não sei pra que que é. Por isso que eu não tenho pressão. Duas tintas verdes. Eu sou palmeirense, gente. Não tenham preconceito comigo. Lógio palmeirense. Palmeiras, eu te amo. Ó, mas eu também não tenho preconceito por escurintiano, tá bom? Eu tenho preconceito por escurintiano. Ó, Giovana! É brincadeira, gente. Estamos quites. Por quê? Não sei. Ó, e assim fica mais claro. Não, imagina. E assim fica mais escuro. Mais claro. Ó, e ela está me taxando. Ah, se você acabar de... Deixa quieto. Sabia que em câmeras de youtubers profissionais, se você faz assim, a câmera treve. É muito top. Não, não tem. Olha, gente, dei essas duas tintas verdes. Chico, partiu, 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 partiu. Papéis de carta, dois. Brincadeira. 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 Aurelio, Aurelio, dicionário, Eva, Aurelio. Odeio o dicionário. Eu também te odeio, porque você está cheio de palavras monstras. Minha calculadora, gente. O que eu leio esses brilhinhos? Ficou bonito? Curte se ficou bonito. Brincadeira. E comenta, comenta o que quiser, gente. Por favor. Outro plástico. A minha irmã, a minha irmã. Gente, é... Folha de desenho. A gente tem artes. 50 folhas de sulfite. Vou ter. Não, mas a minha sepira tem. Mais duas folhas. Mais duas troças de sulfite. Quanto a sulfite, meu? Minha sepira tem. Minha sepira tem. Minha sepira tem. Barrinha. Barrinha. Gente. Daí tem duas pastas pretas. Três. Uau. Tem quatro minutos. Vai, vai, tio. Negó... É, folha colorida. Ó, isso daqui. Essas folhas aqui, ó. Pasta. Ah, caderno. Meu caderno da Tinker. Esses cadernos... Cadernos de gatinhos são muito fofos. Esse. Pegar. Meu caderno de inglês. E esse negócio... Ô, Giovana. Que foi? Eu tô colocando o negócio aí e aí vai cair. Você vai guardar. Mentira, eu vou ter que guardar. Mas você vai ter que me ajudar. Três minutos. Gente, é porque eu não posso passar dos 14. A atlas a gente vai usar até o novo ano. Leva lá. Que meidinha. A minha pasta roxa, que eu já guardei algumas coisas pra não lupar meu espaço. Canetinha. Lápis. Florescente. Florescente e doze de normal. Por que eu não guardo na pasta? Tesoura, é verdade. Tô com solos. Vê solos. Não liga não, tá? Uma régua de 30 centímetros, uma régua... Como chama? E um... Deve ser escrito aqui como chama. Transferidor de cento e trinta graus. E uma régua de 30 centímetros. Então, gente. É só? Eu que falo isso. Então, gente. Tchau. Obrigada por assistir. Não, eu não falo assim. Então tá, gente. Tchau, gente. Tchau. É, tchau, pessoal. Oi, pessoal. Assista ao vídeo pudim amassado. Vai, é, é muito legal. Pudim amassado. Mas não vejam pudim amassado de uma hora. Porque meio que, tipo... Fica passando. Fica passando muitos vídeos de pudim amassado. É uma hora, literalmente, de pudim amassado. É uma vez um pudim apaixonado. Estava cantando pelas ruas quando foi atropelado. Pudim amassado. Pudim amassado. Pudim amassado. Pudim amassado. Pudim amassado. Pudim amassado morreu. Boa noite. Doce pudim. Doce pudim. Então tá, gente. Tchau. Até o próximo vídeo. Obrigada por assistirem. E curtem, comentem, o que quiserem. Inscreva-se no meu canal, gente, por favor. É meu sonho isso. Ver esse pé. Gente, sério. Não, de fato. Eu tô me comendo. Amo vocês, tá? Obrigada por assistirem. E tchau. Tchau.